É bom você mesmo estar aí na live agora, Jota. Sabe por quê? Porque agora, agora, vem o dossiê, Jota. Pega a sua pipoca, pega a sua aguinha, senta aí, ó. Senta aí na casinha aí, onde não tem pra sentar, né? Senta aí em cima da CB1000, que agora você vai ver o Aruanzinho pegando e destrinchando esse bagulho inteiro aqui, tá bom? Então, adultos, prepara o corte, que agora vem chibata, agora vem. Molecada, primeiro, vamos relembrar o que o Jota pegou e falou de mim. O que ele falou mesmo? Certeza que o Aruanzinho é o chefe dos A2 container. O que você acha? Mano, eu tenho certeza absoluta. Que é o Aruanzinho? Juro, eu tenho certeza absoluta. Porque a gente acabou de descobrir, Jota, eu vim com as provas aqui, ó. Acabei de descobrir que o Aruanzinho tem uma Amaroque branca, é ou não é ele? Certeza absoluta, certeza. Então, isso que eu quero, o que fala pro público, se você acha que realmente é o Aruanzinho. Certeza, ó, vocês nunca apareceu, mas vocês, vocês sabem, o Aruanzinho tem uma Amaroque, nunca falou pra vocês. Tanto é que toda a vida ele quis vender aquele carro branco dele lá, mas ele sempre teve uma Amaroque, tá ligado? Muito bem, muito bem, Jota, perfeito. Além disso, vamos rebobinar um pouquinho. Vídeo de ontem, invadimos a casa do chefão do container. Muito bem, muito bem. Na parte aqui onde o Renato entra na casa, o que que acontece? Tem alguns quadros lá e estão lá escritos, né? O que que tá lá escrito? Que é, sei lá, integrantes do grupo. Vamos ver também quais que são. Junto com o Jota trabalha o Henrique. O Henrique da polícia também. E junto... Meu consagrado dono da Amaroque. Então, peraí, 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 peraí. Peraí, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Temos um, dois, três policiais nesse meio, né? Jota Arlisson, Henrique e o Clisma. E tem o meu consagrado dono da Amaroque e tem um A. Só que aí é muito legal, né? Porque rastrear uma Amaroque não é tão difícil assim, ô Jota Arlisson. Você sabia disso? Encontramos um Instagram aqui. Quer dar uma olhada junto comigo, Jota? Vamos junto? Alfa Tática. Conhece esse Instagram, Jota Arlisson? Parece que é uma instrução de armamento e tiro. Será que o A é de Alex? É de Aruan? Então tá bom. Deixa eu dar uma olhada aqui desse... Olha, o Almeida tá aqui! Que impressionante. Olha, ele é bonitão, né? Então, ô Jota, me explica uma coisa. Se já tem três policial, o Almeida começa com a letra A, né? O Almeida começa com a letra A. O que que não me garante que o Almeida também tá fazendo parte aí dessa falcatrua? O que que não me garante que ele também tá fazendo parte aqui, molecada? Alguém dá voz aí pro Jota? Eu acho que ele não tá mais se inscrevendo nada. Pode me colocar no meio também. Ó lá, possíveis a Alex, pai do Léo, Almeida, Aruan. Pode me colocar no meio também. Não tem problema. Ou será que não? Não pode, né, Jota? Não pode. Porque vocês fizeram a coisa mais fácil de fazer na internet. Vocês não esconderam os vídeos. E eu, meu guerreiro, eu já falei, eu sou o FBI, eu investigo tudo. E aí, Jota Alisson, como é que você vai se explicar agora com isso aqui? Essa dica é pra você atirador, policial ou CAC, que venha portar o seu armamento na condição pelada. Serve para utilização dentro do veículo. Que carro que é esse? Hã? Que carro que é esse? Eu acho que eu não conheço esse carro. É um Uno, né, Jota? É uma Lamborghini esse carro. Ao passar a sua segurança, é importante que você deixe a camiseta por cima do cinto. É um GTR, por acaso, né, Jota? Aqui é um print que você esteja armado. Caso seja surpreendido, seu mais de sete de combate falhe. Então a camiseta por cima do cinto. Bota a cara, Jota! Eu tô esperando você agora falar, meu truta! Felipe Augusto MTB, Amarok usada pelo chefão. Parabéns, Filipão! E lá está. Puts, Jota! Olha lá! Pegamos. Amarok, Volkswagen Amarok CD 4x4, Rai, 14x14. Cor branca, diesel, 180 cavalos de Tocantins Palmas. Meu Deus do céu! Molecada! Puxaram aqui no sistema, molecada. Puxaram no sistema, molecada. Vocês têm uma chance pra tentar adivinhar quem é. Eu infeliz... Ó, vou falar agora. Eu não posso, infelizmente, pegar. Porque tem muito mais... Vocês têm uma noção? Tem CPF da pessoa. Tá ligado? É... Tem tudo. CNPJ. Tá ligado? Mas eu falei pra vocês. O que eu tava suspeitando... Deu match, caramba! Brasil! Agora eu te pergunto, Jota. O A é de Aruã? Acho que não, né? Acho que não. Cadê, Jota? Mas relaxa, Jota. Nós estamos aqui esperando o seu pronunciamento. Não tem problema. Você não quer falar? Não fala. Demonstre. Faça igual a mim. Tem que demonstrar e provar o que você tá falando. Por enquanto... Até agora você não tem nada pra provar contra mim, meu truta. Foi mal. E ele vai se explicar. Tenha seu tempo, Jota. Mas faça o vídeo perfeito. Porque tá todo mundo aqui esperando você fazer. É ou não é, chat? Quem tá esperando o vídeo do Jota... Mano, mas na hora que ele soltar... Se for 3 horas da manhã, eu abro o live pra pegar e reagir o vídeo dele. Eu tô só esperando. Assim que ele soltar 3 horas da manhã, eu vou ver teu vídeo, Jota. Não tô zoando. Não tô zoando. Eu tô muito querendo saber o que você vai falar, Jota. E, Boto, explica essa também agora, Boto. Renato, já toma conta a partir de agora desse aqui, viu? O A. Cuidado com o A, viu, Renato? Cuidado com o A. Tá bom? O Azinho. Enfim. Lava minhas mãos, meu guerreiro. A minha parte eu fiz. Se vocês não querem ver, eu não tenho nada a fazer. Eu não tenho nada a fazer.